Nós nos encarregamos com o acordeão. Ela quer encargar, assumir que o acordeão, mas ela sabe dominar bom. É momento em que o grupo tem outra dimensão. Eu também com mais organização do grupo. Então, como eu também com mais organização do grupo, eu tenho uma ideia de que vamos gravar também. Vamos gravar, o grupo vai mais preparar cada integrante. E mais gente também vem. Eu também, mas o princípio, quem não está com o acordeão, eu tenho que dizer que aqui não está presente o acordeão. Aqui também está na vida, o acordeão. Bom, eu mesmo, eu tenho que ir com o acordeão, 50 anos atrás. Nós temos vários que morreram, mas eu quero dizer que nós temos dois. e nós temos um sobrinho, nós temos um primo, nós temos um negócio, Dani, Corrigo, eu tenho também. E assim, o grupo, ainda não é muito melhor preparar como músico. E não é grupo com outra dimensão, de mais qualidade. E certo? A gente tem que ir com o grupo em qualidade. Então, no momento, eu tenho que gravar também, então, assina a minha produção de primeira gravação aqui na Manebostovita, em Paranda Arubiano, que é a primeira gravação. Assina assim, em Paranda Arubiano, que é um dos que tem tradição, e de três tem alegria, de quatro tem liberdade, de cinco tem celebração. Então, nós temos, são de seis, até mais, celebração, 40 aniversários, o grupo de batismo, com a gravação, com aquela racina, passeio-herência, e nossa grava, passeio-herência, de uma forma de DVD, com a vida mundialmente conhecida, e, assim, depois, um mais, que está, e são de liberdade. Felicidade. Que, mesmo, nós temos sete CDs, e nós temos um DVD. E, assim, a minha gravação, mas, você vê, que eu dei gravação aqui, é, combinação de boas, Santa da Rúlia, importante para Helward, e, pensei, ela, para curar, pensei também, e, se uma pessoa, e, dia, e, é, que, se a gente tem gripe, porque, você não está, chega, a outra, canta, mas, é bom, que, o botão, tipo, o mic, e, olha, e, está, barra, para, se, uma, para, uma, 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 para, 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 que, ele, vai, procurar, realmente, para, um nível de grupo, aqui, e, sei, a, na nível mundial, que, nossa, um grupo, de famílias, mais, vieux, do reino, do reino, o grupo, mais vieux do reino, como grupo de famílias, e, nossa, para, 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 aqui, guantá, e, e, rima, nós, tá, um tipo, bichaco, até, e, ele, até, para curar agora, para, e, gravação, é, para curar, também, é, conteúdo musical, pero, é, nível, também, de canto, é, nível, para, nossa, tem, um nível, para, competir.